Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez, e hoje trazendo pra vocês mais um Top 13, e o tema de hoje é transformações. Apesar de ser comum em vários jogos, foi difícil pra caramba reunir essas três aqui. Já tem um tempinho que eu tento concluir essa lista, e finalmente semana passada eu terminei, e trago hoje aqui pra vocês. Eu utilizei três critérios pra avaliar essas transformações. A aparência, a força do personagem e o ganho de força em relação à força normal, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo, então bora pra mais um Top 13. Abrindo o nosso Top 13, eu coloquei uma transformação que foi vista a primeira vez lá pela década de 90. Ela não é tão beréce quanto as próximas transformações, mas era muito útil na época. Eu tô falando da transformação dos Power Rangers. Enquanto você andava com um dos cinco Rangers, normalmente espancando os bonecos de massa na Alameda dos Anjos, era possível obter uns raiosinhos que enchiam a barra que ficava na parte de baixo da tela. Os golpes dos Rangers normalmente não eram tão fortes, mas assim que a barra ficava completa, acontecia isso aí. Aí era que o negócio ficava interessante. O dano causado era bem maior, e às vezes não era preciso mais de um soco pra derrotar o inimigo. Talvez pra quem não tenha vivido essa época, essa transformação pode até parecer meio besta, mas eu coloquei ela aqui pra aqueles que, assim como eu, são mais saudosistas. Décimo terceiro lugar pra transformação dos Power Rangers. Décimo segundo lugar pra Genie, de God Hand. A transformação de Genie não é uma transformação completa, já que as únicas partes do corpo dele que mudam são os braços. Até o final do jogo, essa transformação acontece só em um dos braços, e nela a Genie começa a ter um ataque frenético, a velocidade dele deve duplicar no mínimo, e ele também não recebe dano quando tá transformado, sem falar no dano gigantesco que ele causa. A mudança é tão radical, que a barra que faz com que o Genie se transforme dura muito pouco tempo e enche devagar. Tudo isso porque se ela durasse muito tempo no jogo, ele acabaria ficando muito mais fácil. No último boss do jogo, o Genie consegue um segundo God Hand, e com isso ele fica muito mais overpower. Tenho certeza que vocês devem concordar com essa transformação aqui, e décimo segundo lugar pra ela. Quem aí lembra dos tempos de Mega Drive, quando você jogava com um personagem recém-ressurreto, lerdo pra caramba, mas que sempre que se pegava uma quantidade razoável de orbs, ele se transformava em um licântropo ou qualquer outro bicho? Pois é, em Altered Beast, era assim que a coisa funcionava. Você pegava um personagem fraco, enfrentando um exército de mortos-vivos, e sempre que ele pegava um orbe azul, ele tinha um aumento de força e tamanho. Mas nada comparado com a última transformação. Em comparação à forma transformada com a forma normal, a melhoria é de uns 300%. Como licântropo, o personagem corre mais rápido, bate mais rápido e bem mais forte, dá voadora de fogo e até um Hadouken de fogo. É, eu sei que não é Hadouken de fogo, mas parece. Na versão lançada por Playstation 2, a transformação agora tem toda uma cutscene bem elaborada. Ela agora tá bem mais brutal, já que é possível ver membros dilacerando e a pele se rasgando e dando lugar a uma forma animalesca. Décimo primeiro lugar para as transformações do jogo Altered Beast. Mundo é um cara que não é tão hypado como a maioria dos personagens dessa lista. Mas pra quem teve a oportunidade de jogar Killer Is Dead, sabe que o Mundo é um cara muito forte. Ele é rápido demais, forte demais, e pra fazer parte dessa lista ele tem que ter o quê? Uma transformação que deixa ele mais forte. E ele tem. Ela é chamada de Ultimondo. Nessa forma, os danos sofridos por ele são reduzidos pela metade e o dano causado duplica, deixando as execuções muito mais fáceis. Ela é uma transformação tão overpower que só aparece uma vez no jogo e perto do final. Porque se fosse o contrário, o jogo também ficaria muito mais fácil do que ele já é. E depois de zerar a história, dá pra jogar o jogo inteiro nessa forma transformada do mundo. Por tudo isso que eu falei aqui, décimo lugar pra essa transformação. Nono lugar pra Samanosuke, que é o personagem do terceiro jogo da série Onimusha. Samanosuke, como a grande maioria dos personagens de jogo hack and slash, é um cara berece com habilidades sobre-humanas. É um ótimo samurai, só que nenhuma das habilidades dele se compara com as que ele tem na forma transformada. O aumento de força e velocidade que são características dessas transformações ficam evidentes. Apesar disso, o que mais chama atenção nessa transformação é a aparência dele que muda. E fica do caralho. Cabelo branco, comprido, com essas marcas na cara aí. Eu tenho que admitir que o cara fica fodão. Por essa transformação foda, fica aqui em nono lugar, Samanosuke, do jogo Onimusha 3. Oitavo lugar pra Hayden, do Metal Gear Rising. O Hayden tem umas paradas meio complicadas de se achar foda. Ele é um ninja e tal, mas o cara usa a unha grande, usa salto, tem esse cabelo meio emo, cobrindo o olho. E por causa de toda essa aparência, no mínimo, meio duvidosa, eu nunca conseguia ver o Hayden como o cara sanguinário que todo mundo dizia que ele era. No Metal Gear Solid 2, ele revela que o apelido dele era Jack the Ripper, ou Jack o Estripador. Eu nunca levei muito isso a sério até ver a transformação dele no Metal Gear Rising. Essa transformação é temporária e não tem nenhuma mudança drástica na aparência dele. Mas mesmo assim, é muito foda, cara. Ele fica com essa aura vermelha ao redor do corpo e tem um ganho de velocidade e força, sem falar que ele fica muito mais violento e agressivo. Por todo esse apanhado, fica aqui em oitavo lugar, o Raiden, de Metal Gear Rising Revengeance. Essa é a minha normal, minha nature. Você perdeu sua mente. Quem é o próximo? Se tem uma coisa que todo mundo fez ou que vai fazer quando joga Skyrim, é a quest dos lobisomens. Tudo isso porque assim que se termina a quest, é dado poder ao personagem de se transformar em um. A transformação é muito útil no começo, já que na forma de lobisomem o personagem fica bem mais forte e muito mais rápido, além de recuperar a life quando se alimenta da carne dos inimigos mortos. A mudança do personagem pra lobisomem é muito foda, cara. O único problema com essa transformação, e foi o motivo que me fez não classificar ela melhor, foi que com o passar do tempo a transformação não acompanha o ritmo de evolução do personagem, ou seja, em pouco tempo o Dovaquim vai ser mais forte na forma normal que na forma transformada. Mesmo com esse pequeno problema, essa é uma ótima transformação e fica aqui em sétimo lugar do nosso Top 13. No sexto lugar tem uma dobradinha do jogo Breath of Fire 4, que é a transformação de Folu e Ryu, que são praticamente a mesma pessoa. Ambos têm a capacidade de se transformar em um dragão, e essa foi a transformação mais marcante dos tempos de Playstation 1. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Folu se transformando eu fiquei do tipo, Caralho, cara, que foda. Tanto ele quanto o Ryu tem uma variedade de golpes muito grande, mas nem se compara com o leque de técnicas que eles possuem na forma de dragão. Tudo é muito mais legal nessa forma. O ataque com o cotovelo se teletransportando, os ataques especiais como o de morte instantânea, que só são possíveis nessa forma. Por tudo isso que eu falei, eu acho mais do que merecido ficar em sexto lugar as transformações de Ryu e Folu do jogo Breath of Fire 4. Quinto lugar para Illidan Storm Raid do jogo Warcraft 3 Frozen Throne. Illidan, na forma normal dele, já é um cara que mete respeito. É um elfo forte pra caramba, mas a transformação dele, meu irmão, essa sim fica imponente. Depois de absorver o poder de um artefato conhecido como School of Gul'dan, Illidan fica bem maior, bem mais forte e com uma aparência muito mais sinistra. Nessa forma ele mantém as asas, só que elas ficam mais inteiras que na forma normal. Como vocês estão vendo aí, ele fica com uma aparência negra, parecendo um espectro, e com uma voz completamente distorcida. A mudança é tão drástica que o próprio irmão de Illidan confundiu ele com um demônio. Resumindo, ficou foda pra caramba. Quinto lugar para Illidan de Warcraft 3. As melhores transformações dos animes também estão presentes nessa lista, ocupando a 4ª posição. Goku, Vegeta, Gohan e companhia tem a capacidade de se transformar em Super Saiyajin e todos nós sabemos o quanto é foda essa transformação. Essa transformação possui vários níveis, 1, 2, 3 e 4, e todos esses níveis estão presentes no jogo Dragon Ball Z Raging Blast. Inclusive até com uma inovação em relação ao anime, como a transformação em Super Saiyajin 3 do Vegeta ou do Broly. Sei que muitos de vocês devem achar que essa transformação deveria estar melhor classificada, e devem ter outras pessoas que achem que deveria estar em primeiro lugar. Eu explico o motivo da classificação. Quando eu resolvi fazer esse top 13, eu escolhi critérios, e como eu disse lá na intro do vídeo, um desses critérios é o aumento de força se comparados à forma normal com a forma transformada. Se eu levasse em consideração o anime, com certeza seria primeiro lugar, mas como eu estou falando de jogo, a mudança entre o Goku normal e um Goku Super Saiyajin 4 não é tão grande. A prova disso é que o caos pode derrotar um Broly Super Saiyajin nível 3, dependendo da habilidade do jogador. Coisa que no anime, isso seria impossível. Esse foi o motivo do Dragon Ball Z não estar melhor colocado nessa lista, então bora para o próximo. O terceiro lugar não vai nem para o Nero, nem para o Dante, nem para o Virgil, nem para qualquer outro personagem principal da série Devil May Cry. Transformação foda mesmo é a do Sanctus do Devil May Cry 4. Tanto o Dante quanto o Nero são caras estilosos em suas formas humanas, mas quando se transformam em demônio, ficam meio nada a ver. Para mim, eles ficam pior na forma de demônio que na forma humana. É, eu sei que nesse caso estou levando em consideração só a aparência física, e que independente disso, eles ficam mais fortes e tal, mas não dá para desconsiderar a aparência deles, ou vai dizer que a transformação do Agnus é foda. O Nero, diferente do Dante, não possui uma transformação propriamente dita, apenas uma aura que fica atrás dele controlada pelo Nero, que sofre pouco ou nenhuma mudança física. Ok, mas por que o Sanctus ganhou dos protagonistas? Sanctus, em sua forma normal, não passa de um velho carcomido, que tem dificuldade até para falar, mas depois de absorver várias almas demoníacas, ele consegue assumir a forma de um anjo, que fica muito foda, vai dizer que não. Por aumentar consideravelmente a força em relação à forma normal, e transformar um velho Gagá em um vilão badass, fica aqui em terceiro lugar, Sanctus do jogo Devil May Cry 4. Asura do jogo Asura Wrath não precisaria de nenhuma transformação para ser considerado um dos personagens mais fortes dos games feitos até hoje. Apesar dessa força toda, ele tem uma forma muito mais forte e que deixa ele muito mais overpower, que é a transformação em Vajra Asura, ou Six Armed Asura. Nessa transformação, a porra fica séria, porque vocês imaginem aí, se com dois braços ele já faz um estrago, imagina com seis. Nessa transformação, o Asura sofre um aumento de força e velocidade, e como se já não fosse o suficiente, um aumento de poder. O Asura ainda tem uma outra transformação, onde ele fica bem mais forte e bem mais agressivo, conhecida como Berserk. Apesar de não conseguir controlar seus poderes, essa é uma ótima transformação, e por esse apanhado de força e brutalidade, em comparação à forma normal, fica aqui em segundo lugar do nosso Top 13 Asura do jogo Asura Wrath. E em primeiro lugar fica Rick, do jogo Splatterhouse. Alguns motivos me fizeram escolher o Rick para ocupar a primeira colocação, e um deles foi a mudança drástica que ele sofre na aparência. A grande maioria dos personagens que eu elenquei aqui tem transformações fodas, mas nenhum deles ganha a mudança tão significativa quanto a de Rick. Rick normalmente é um cara magrelo, meio nerd, e tem cara de ser muito frágil, só que isso até ele colocar a máscara. Depois que ele coloca, a coisa muda de figura. Ele fica bruto, aumenta os 300% de massa muscular, e a força dele também aumenta absurdamente. Só por usar a máscara e pela primeira transformação sofrida, já seria um bom motivo para o Rick ficar em primeiro lugar nessa lista. Só que essa não é a única transformação dele. Ele tem uma espécie de power-up que modifica ainda mais o corpo dele. Esse power-up faz com que os ossos do corpo dele virem armas extremamente afiadas. Nessa forma ele fica ainda maior e mais agressivo. Pela bizarrice da transformação, o aumento de força em relação à forma normal, aliada a outros fatores, Rick, do jogo Splatterhouse, fica aqui em primeiro lugar no nosso Top 13 de hoje. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Como eu estou cansado de dizer, vídeo de Top 13 dá um trabalho absurdo, e eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar deixando o like mais favorito, e comentem quem vocês acham que merecia estar nessa lista. Meu muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, valeu e fui!